A CIDADE NO BRASIL Olá, bom dia! Bom, nós estamos a caminho... Neste momento é de Lisboa. Vamos lá almoçar com os colegas nossos de trabalho que foram para lá. E depois vamos para o Algarve, para a Albufeira. Vamos de férias. Eu não consegui gravar mais cedo. Não deu mesmo. Depois estive a dar também a leitinha à Nonô. E agora a gente vai então continuar. Este é um pouco do caminho, não dá para ver nada. Que é a autostrada. Aqui vai o Martinho que já está a dormir. E aqui vai a Nonô. Que beijinha, muito linda! Olá! 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 Olá, Nonô! Olá, Nonô! Olá, Nonô! É isso, agora a gente vai continuar. E... Deve faltar para aí duas horas para chegarmos a Lisboa, mais ou menos. Enquanto estivermos a chegar eu volto a gravar, tá bom? Não, não até já. Quem é que acordou? Quem foi que acordou? O menino Petinho! Olá, Martinho! Diz olá! 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 Não me dizes! Diz olá! Diz olá! Diz olá! Vamos lá! Diz olá! O que vem? Diz olá! O que é que ficou? Olá! Olá! Diz olá! O que é que é que é? Cara tímida... Ela tem sininho, mas não quer nenane, é nenu, é uma melandeca. Eu não consegui filmar mais, só aquele pouquinho porque a Leonor teve cólicas, a gente já almoçou aqui em Cascais e agora estamos aqui presos, não conseguimos passar, está a uma concentração, uma corrida de carros antigos, é ali o mar ao fundo, a Leonor já está melhor, nossa correu tudo mal, o Martim praticamente não comeu, a Leonor teve muita cólica, agora está aqui assim, ela chorou muito, 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 tivemos que parar pelo caminho e tudo, ali o Martim, então é isso, quando a gente voltar agora ao caminho eu volto a gravar, tá? Já estamos aqui em Cascais, só a passar de uma hora que a gente conseguiu começar a andar, olha que lindo, uma zona muito bonita mesmo, agora, até agora era feio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto